Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, você já deve conhecer a Tectoy dos videogames, né? Do Mega Drive, do Master System, que já fizeram muito sucesso nos anos 90, 2000. E eles continuam presentes até hoje. Até hoje você consegue comprar uma versão atualizada do Master System. Eles relançaram também um Atari, uma versão portátil. E olha, a Tectoy está indo muito mais além. Oferecendo caixinhas de som, smartwatches, smartphones como o Tectoy On, por exemplo, que já passou aqui pelo canal também. E eles estão até no ramo de computadores. E hoje eu vou até mostrar um desses produtos. O notebook da família Pense Bem. Quem conhece muito bem a Tectoy deve lembrar do Pense Bem do computador, que era um brinquedo, o Pense Bem. Só que agora ele evoluiu e virou um notebook. Tem uma família completa, com tablet, mini PC. Eu vou trazer todos eles aqui no canal. Mas nesse vídeo nós vamos falar do notebook Pense Bem da Tectoy. É um notebook simples e ainda assim com alguns recursos legais, como sua tela com resolução Full HD, um tamanho bastante compacto. Ele traz teclado retroiluminado também. Conta com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento SSD e já vem de fábrica com o Windows 11. Traz uma CPU Intel Celeron N4120. E nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões. E com direito, unboxing raiz, a caixa está lacrada. Vou conhecer junto com vocês. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like perto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se o Big Geek, você também. Então bora conhecer aqui o notebook Pense Bem, aqui a parte traseira com as especificações. Olha só, aparentemente existiria uma versão com Android também, porque essa aqui está marcada com Windows, mas pelo menos até o momento eu só conheço essa versão com Windows. E a caixa está lacrada, está até destacada aqui que ele traz o Windows 11. E vamos abrir aqui a caixa para a gente conhecer o produto. O produto, ele é importado. Eu acho que tem até essa marcação na parte traseira, eu já vou mostrar para vocês. Eu não queria rasgar o plastiquinho, mas não vai ter muito jeito não, viu? Vou ter que realmente tirar todo o plastiquinho aqui da parte traseira. Aqui atrás tem a informação de que ele é importado, tá? Importado, distribuído e garantido. Eu acredito que esse notebook, ele também é em parceria com a Shui, uma empresa chinesa que já passou aqui pelo canal, já fiz vídeos de alguns tablets da Shui. Inclusive o mini PC eu tenho certeza que é em parceria com a Shui, mas a gente vai conferir se o Pense Bem Notebook também é. Mas vamos por partes, né? Vamos primeiro conhecer aqui o conteúdo da caixa. Olha só, dentro aqui tem duas caixinhas. Deixa ela aqui de lado por enquanto. Então, nessa caixa menor, vamos ver o que tem. Provavelmente deve ser o carregador, né? Olha só, tá aqui o carregador, modelo bem portátil, né? E com a porta USB tipo C, ele utiliza o carregamento USB tipo C. Ó, tá aqui, saída de 12 volts e 2 amperes, uma potência de 24 watts. Acredito que dê até pra você utilizar esse carregador aqui pra carregar um smartphone, um tablet também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ou se é só isso ou não, é só isso mesmo. Aqui nós temos esse envelope, provavelmente dentro temos aqui o manual. Ó, isso mesmo aqui, ó. Naquele formatinho mapa. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra vocês poderem ver. Tá aqui com as informações de como ligar. E aqui, bem protegido, né, por essa espuma. Deixa eu ver até... Ah, é até no formatinho gaveta, ó. Não é nem de abrir aqui. Então, aqui nós temos o notebook Tectoy, o Pense Bem. E olha, galera, ele tem um acabamento bonito. Ele é feito em metal. Tanto a sua tampa, quanto a parte inferior aqui, trazem o acabamento em metal. Deixa eu abrir aqui e tirar a proteção do teclado. Olha, construção aqui, nota 10. Realmente curti. Segurando ele em mãos aqui, a gente percebe que a construção é muito boa. Ele traz a tampa, a parte inferior... Eu acho que só o teclado traz o acabamento em plástico, mas até no teclado aqui, na parte do palma em resto, eu estou em dúvida. Porque realmente ele tem uma construção muito boa. Ele tem um peso total de 1,4 quilos. Deixa eu ver se tem energia aqui pra gente ligar. É, por enquanto não tem. Mas olha, a primeira impressão que eu tive aqui foi muito positiva, ó. Aqui mostrando a tampa dele, aqui a parte inferior. Então ele tem uma construção realmente muito boa. Aqui com o notebook já configurado, vamos mostrar as conexões. Aqui nessa lateral, nós temos aqui a porta USB tipo A 3.0 e também uma entrada P2 Combo pra fone de ouvido e também microfone. Do outro lado, nós temos uma porta USB tipo C, que é utilizada pra carregamento e pra conexão de dados, porém ela está no padrão 2.0. Então ela é mais lenta do que a porta USB tipo A. E temos também uma entrada Micro HDMI pra você conectar a um monitor externo. Então você só precisa de um adaptador ou de um cabo Micro HDMI pra conectar aqui o monitor externo ao notebook, pense bem. E olha, realmente o acabamento chama muito a atenção. Então o destaque está no seu teclado que é retroiluminado, algo em comum em notebooks dessa faixa de preço. Então temos aqui um hardware bem interessante e algumas características mais premium, que a gente só costuma ver em modelos mais sofisticados, como o acabamento em metal, que eu já falei pra vocês. Temos aqui também o teclado retroiluminado e uma tela com resolução Full HD, uma qualidade bem legal. Falando aqui do teclado, ele está no padrão internacional, padrão americano, então não tem o C-cidilha, por exemplo. E olha, é um teclado surpreendentemente bom. Gostei muito aqui da digitação, as teclas são bem confortáveis. Tem aqui um bom nível de pressão também. E detalhe pro fato dele ser retroiluminado, que é algo que eu gosto bastante, principalmente quando você está utilizando o notebook à noite. O touchpad, ele já é um pouquinho menor, já é um pouco pequeno. A gente percebe aqui que ele não tem um tamanho tão grande, mas ainda assim é bem confortável e também traz o suporte aos multigestos. Destaque pra sua tela, porque temos aqui um display de 14 polegadas com resolução Full HD. Olha isso, 1920x1080 pixels. Ele traz taxa de atualização de 60 Hz e a proporção 16 por 9, então quando você for assistir vídeos, por exemplo, ele vai ficar aqui completamente em tela cheia. O interessante é que as bordas laterais são bem finas, ele traz esse acabamento em vidro reflexivo, então reparem que ele é bem brilhante, ele está refletindo aqui a luz do estúdio, por exemplo. O ponto negativo disso é justamente refletir a luz externa, porém visualmente fica muito bonito, né? Fica aqui uma peça inteiriça, então visualmente esse notebook realmente tem um acabamento muito bom, principalmente considerando o seu preço. E as bordas laterais são finas, a superior também tem um tamanho pequeno, somente a borda inferior acaba sendo um pouquinho maior, inclusive temos aqui na parte central o logotipo da Tectoy. Gostei muito dessa tela. Ponto negativo é que ela não é muito brilhante, ela tem um brilho aqui que nas mesmas edições ficou ali em 250 lux, então não é um brilho muito forte, ele atinge aí o brilho de um smartphone de entrada, por exemplo. Então não é uma tela tão brilhante, talvez você tenha dificuldades para usar esse notebook, por exemplo, debaixo do sol, mas aqui em ambientes externos é uma tela que consegue atender bem, aqui mostrando para vocês os ângulos de visão também. Está aqui, ele perde um pouquinho de definição quando você inclina o notebook, está aqui mostrando também para baixo. Inclusive falando de inclinação, essa aqui é a inclinação máxima que o Pense Bem notebook aqui consegue alcançar, está aqui mostrando para vocês a inclinação máxima. Em relação ao desempenho, temos aqui uma CPU Intel Celeron, então não espere uma performance muito grande aqui nesse notebook. Ele é um modelo básico voltado mais para tarefas como produtividade, para você utilizar pacote Office, navegar na internet, para estudos também acredito que esse notebook seja muito bom, justamente por não ser pesado demais, ter uma boa construção e uma tela com uma qualidade legal. E ele vem equipado com a CPU Intel Celeron N4120, com uma velocidade padrão de 1,1 GHz e com um modo turbo de 2,6 GHz. Ele tem quatro núcleos e é da geração Gemini Lake. Então é uma CPU que não é tão poderosa e também não é tão atual. Mas pelo menos aqui nos primeiros momentos que eu mexi nesse notebook, para você navegar na internet, para acessar redes sociais, para assistir vídeos em resolução Full HD, ele consegue entregar uma qualidade bem legal. Eu até testei vídeos em resolução 2K e em 4K. 2K ele rodou bem, eventualmente ele apresentava um pouquinho de engasgos, e em 4K aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Em boa parte ele rodava bem, mas eventualmente, aqui com um pouco mais de frequência, elas são os vídeos em 2K, ele apresentou um pouquinho de engasgos. Onde ele rodou liso mesmo foram os vídeos em Full HD. A 60 quadros aqui eu tive uma experiência muito boa, mas como a tela tem resolução Full HD, acredito que nem exista a necessidade de você assistir os vídeos em 4K. Mas eu fiz o teste aqui para efeito de comparação, para a gente ter uma ideia de como é que é o desempenho. Eu esperava que ele fosse travar muito rodando vídeos em 4K. Acabou acontecendo, mas não com tanta frequência. Para utilizar pacote Office, aqui testei com Word, com Excel, com PowerPoint, ele também até que se saiu bem. Acredito que planilhas muito pesadas, muito complexas no Excel, por exemplo, vão apresentar problemas aqui com esse notebook, já que ele vem com desempenho limitado, não só pela sua CPU, mas também por trazer apenas 4GB de memória RAM. Para o Windows, eu acredito que o valor mínimo ideal sejam 8GB. Não que 4GB não vai rodar os aplicativos, o sistema, eu até consegui rodar bem aqui dos aplicativos, mas a gente percebe que se você for utilizar esse notebook para tarefas mais pesadas, vai faltar poder de processamento e também memória RAM. Então esse é um notebook voltado para tarefas mais simples. Ele traz uma bateria de 5.000 mAh ou 38Wh. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um teste aqui rodando vídeos até a bateria acabar para poder medir a autonomia desse notebook. Algo interessante do notebook Pense Bem é que ele vem com essa entradinha aqui, ele vem com essa tampinha que você tira, ela é presa por dois parafusos e ela te dá acesso ao SSD. Ele vem com um SSD de 128GB, mas é muito fácil fazer o upgrade e colocar um SSD maior de 256, 512, 1TB, 2TB aqui com o seu limite e o seu bolso também. Porém, ele traz uma abertura um pouco menor, então ele não é compatível com todos os tipos de SSD. Acredito que modelos de 30 e 42 mililitros devem encaixar aqui, porém modelos maiores, esses acredito que já não sejam compatíveis aqui com o notebook. Pense bem. Vamos dar uma olhada como esse notebook se sai rodando vídeos? Então vamos colocar aqui um vídeo do Big Geeks. Está sem áudio? Vamos aumentar o áudio, claro. Ele traz dois alto-falantes aqui na parte inferior, fica aqui. E eu achei eles baixinhos, olha. É realmente. Deixa eu ver se está no volume máximo mesmo. Está no volume máximo. O áudio dele não é muito alto, já fica essa ressalva aqui. O volume é realmente baixinho. E aqui mostrando a tela, rodando os vídeos, deixou agora diminuir o volume, né? Para a gente poder ver. Aqui ele está rodando o vídeo em resolução Full HD, a qualidade é boa, né? Gostei da qualidade de imagem aqui desse notebook. Só os ângulos de visão que não são muito bons, olha. Distorce um pouquinho a imagem quando você vai inclinando o notebook. Mas olhando de frente, ele tem cores bonitas, bem realçadas. Só o brilho dele que acaba também não sendo muito alto. Mas tem uma boa qualidade. Eu vou mudar o vídeo aqui para a resolução 4K para vocês verem como fica. Ele está desconectado da tomada, talvez o desempenho seja um pouquinho melhor quando ele estiver na tomada. Tem esse detalhe também. Mas como o notebook geralmente a gente vai usar desconectado da tomada, fica aqui para vocês terem uma base. Normalmente ele tem um bom desempenho. Aqui está quase sem engasgar, sem travamentos, mas eventualmente, de vez em quando, ele apresenta um pouquinho de engasgos aqui. Aqui o vídeo está em 4K, 60 quadros. Então está em um nível alto. Deixa eu colocar aqui um gameplay para a gente ter uma ideia melhor de como é que vai ficar. Está aqui. Acho que aqui a gente consegue perceber um pouquinho melhor. Aqui ele apresentou um pouquinho de engasgos. Mas reparem que não é sempre que isso acontece. Aqui é o próprio jogo que está engasgando. A gente vai ter escolhido aqui um outro smartphone para mostrar o vídeo aqui para vocês. Mas vocês podem ver pelo movimento da minha mão, pelo dedo. Então ele tem uma boa fluidez, mas eventualmente ele engasga um pouquinho aqui em 4K. Você pode deixar também em 2K, que é uma resolução intermediária. Não existe motivos práticos para isso, porque a tela tem resolução Full HD. Então, mesmo com a resolução maior, você não vai ver essa melhor definição, justamente porque aqui você vai ficar limitado à resolução Full HD da própria tela. E aqui mostrando a webcam do notebook PenseBem da Tectoy. Ela tem resolução de apenas 1 megapixel. Então é uma webcam bastante simples. A gente percebe que as cores não são muito realçadas. A imagem fica parecendo um pouquinho lavada. E a gente vê também bastante ruído aqui na imagem. Então é uma webcam que vai quebrar um galho para uma videoconferência. Você vai conseguir fazer um bom uso. Eu não sei como é que está a qualidade do áudio, mas como é uma webcam bem simples, acredito que o áudio também não deva ser lá grande coisa, mas em todo caso, para que vocês podam conferir, é uma webcam bem simples. Isso aqui eu já consegui perceber na prática. Bom, esse é um notebook bem construído, muito bonito, mas vocês viram que justamente por trazer a tampa em alumínio, ele acaba sendo um imã para a marca de dedos. Sempre tem que estar passando aqui uma flanelinha para mantê-lo limpo. Mas, ainda assim, é um notebook muito bonito, teclado retroiluminado, características que a gente só costuma ver em modelos mais parrudos. Claro que o que entrega a limitação desse notebook está justamente no seu desempenho. Primeiro, por trazer apenas 4 GB de RAM, e segundo, também, por trazer uma CPU Intel Celeron que acaba sendo mais limitada. Mas, ainda assim, eu vejo aqui esse notebook como uma boa opção para quem quer um hardware mais simples e mais barato para tarefas básicas. Então, para você estudar, para levar para a faculdade, para poder acessar redes sociais, para usar pacote Office, desde que não seja com tabelas do Excel muito pesadas, eu acredito que esse notebook consegue atender muito bem. Minha dúvida ainda está na bateria, mas como essa é uma CPU que não consome tanta energia assim, acredito que a autonomia dele deva ser boa. Inclusive, ele nem traz ventoinha, um notebook extremamente silencioso, justamente por trazer uma CPU mais simples. Ela não precisa de resfriação ativa, então não é necessário colocar uma ventoinha, ele utiliza apenas um sistema de resfriamento passivo. E outro ponto que eu curti muito é a sua tela. Claro que ela poderia trazer um brilho maior, e também ângulos de visão um pouquinho melhores, não são ruins, mas poderiam ser sim um pouquinho melhores. Mas temos aqui um display com resolução Full HD, e normalmente, telas de notebooks nessa faixa de preço costumam trazer apenas resolução HD, então aqui a gente tem uma qualidade de imagem muito superior. Bom, galera, e quanto está custando aqui o notebook? Pense bem. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma pesquisa, e ele está saindo por mais ou menos R$ 1.500 a R$ 1.600, mais precisamente R$ 1.553 no dia que estou gravando aqui, mas o preço pode oscilar, ele pode custar um pouco mais, um pouco menos, então ele está saindo mais ou menos na faixa de R$ 1.500 a R$ 1.600, ou seja, um notebook muito barato, normalmente notebooks bons costumam custar acima dos R$ 3.000. Claro que não existe milagre aqui, ele traz uma CPU mais simples, traz apenas 4 GB, acredito que se tivesse a opção de você ampliar a memória RAM, seria perfeito, porque você poderia comprá-lo com 4 GB de RAM, e depois fazer o upgrade para 8 GB, 16 GB, acredito que seria ainda mais interessante. Infelizmente só é possível fazer o upgrade do SSD, ele vem com 128, e aí você pode ampliar a capacidade de armazenamento, no resto não é possível fazer upgrades. Mas em todo caso, se você está procurando um notebook mais simples, e barato também, para tarefas como estudo, usá-lo na faculdade, como eu já falei para vocês, consulta e-mail, redes sociais, para esse tipo de tarefa, esse notebook manda muito bem, e ele até me surpreendeu por tudo que traz, principalmente pelo teclado retroiluminado, pela tela com resolução Full HD, pelo ótimo acabamento aqui metal, então o notebook mandou muito bem. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, pretendo fazer mais um vídeo com análise completa, para a gente falar até melhor da questão da autonomia de bateria aqui, do Tectoy pense bem, do notebook pense bem, então para você poder acompanhar esses e outros vídeos também, já sabe, é só se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torce o Big Geek, você também. Grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!